Fala family, vocês viram que essa semana eu soltei um challenge aqui né Então eu desafio todos vocês a fazerem um vídeo dançando o traseiro a cometa do jeito que quiser Do jeito que se sentir bem feliz, porque esse é o intuito da música Então, mandem seus vídeos, ou melhor dizendo, me marquem Que eu vou estar ligado em todos e vou repostar todos aqui nas minhas redes sociais Let's go, partiu o challenge de traseiro a cometa Rapaz, não é que o corte ficou bom, cara, eu mesmo cortei, eu mesmo passei a máquina Hum, nada mal Só a parte de trás aqui que não sei como é que tá, não dá pra ver Mas até que bateu certinho, hum O pezinho já tava meio que feito, olha É, Maniuri Em certos momentos eu acho que vou ter que ir pra esse Esse o que mesmo? Pra esse método que é eu mesmo cortar Vambora gente, quinta-feira, chuvosa em Salvador Né, aquela marizia Aquela ansiedade, se lhes vem ou não vem hoje Ou a qualquer momento, amanhã, enfim Tamo por cá, tamo por cá Tô rindo antes mesmo, tô rindo na verdade só de lembrar Já que eu tô aqui nessa marizia, eu vou partilhar com vocês aqui Compartilhar com vocês uma resenha que os caras da minha comunidade fez um com o outro lá E aí, vocês vão entender o que eu tô falando Primeiro eles mandaram um áudio perguntando Porra, velho, tô pra pegar uma moto Mas eu tô em dúvida se pega uma rosa ou uma roxa E aí o parceiro respondeu Porra, velho A roxa, filho Eu vou mandar pra você Eu vou compartilhar aqui, viagem A resenha que os caras me mandam no grupo da gente lá da comunidade Foi tão bonita, velho Mas a rosa não, velho A rosa não, a roxa, velho A roxa tá de boa, a rosa não Moral A viagem é desgraça Eu não sei se maluco, velho A só é essa, né? Sou cabrunco A só é essa, né? Porra, eu não sei se maluco, velho Tá viajando, velho, cabrunco Rapaz Que escara moleque, velho Eu tava dando risada sozinho Olha o que foi, rapaz Como é que pode, velho Eu tô dando risada sozinho